Agora, Thais, falando um pouquinho mais de Mauro Cid, ele foi alertado sobre a lei que proíbe a venda de presente. A Polícia Federal tem evidências disso, não tem? Sim, Raquel. Também está na decisão do ministro Alexandre de Moraes esse trecho que talvez seja um dos trechos mais importantes ali da decisão e do inquérito da Polícia Federal. O que diz o relatório da Polícia Federal? Diz que em março desse ano, o ex-chefe do Departamento de Documentação Histórica da Presidência enviou uma mensagem a Mauro Cid lembrando ele que a atual legislação proíbe a venda de bens, de presentes do presidente da República. Eu vou até resgatar aqui o trecho que ele manda no print da legislação pra ler esse trecho e pra todo mundo saber como funciona a legislação atual. A gente tem uma lei que é de 1991 que trata, que rege os bens do presidente, que fala sobre como esses bens devem ser armazenados, devem ser cuidados. E essa lei fala sobre a não possibilidade de venda. Então, o que diz a Polícia Federal? Diz que Cid recebe uma mensagem do ex-chefe do departamento, ele destaca o artigo 3º, que diz que esses bens não podem ser vendidos de forma nenhuma, mas que em caso de venda, a União tem prioridade nessa negociação, ou seja, se Bolsonaro quisesse vender, ele teria que primeiro negociar com o Estado brasileiro, com a União. Mas, no segundo inciso desse artigo, diz o seguinte, que esses bens não podem ser de forma nenhuma negociados no exterior, o que justamente aconteceu. Então, os aliados do presidente Jair Bolsonaro sabiam disso, tinham ciência disso. É o que diz a Polícia Federal no seu relatório. Diz que o departamento acabou, o gabinete acabou sendo usado pra também desviar esses presentes para o exterior. Raquel? É muito interessante isso que você está trazendo, Thais, porque essa poderia ser uma justificativa a ser utilizada por Jair Bolsonaro, no sentido de, olha, o gabinete do patrimônio histórico tinha dito que era do meu acervo pessoal, decidi vender, mas está lá na lei de que ele não poderia vender, teria que vender pra União, a União teria prerrogativa e de maneira nenhuma poderia vender pro exterior. Então, esta justificativa, esta desculpa, não está disponível. Então, um detalhe, Raquel, a lei, ela tem uma exceção, que é, e está bastante claro nisso, que a única coisa que é de propriedade privada do presidente são aqueles itens que podem ser consumidos, ou seja, se ele recebe uma fruta típica, uma bebida típica, ou aqueles itens que são considerados de uso personalíssimo. O que que eles classificam como uso personalíssimo? Roupas e perfumes, ou seja, relógios, não estão nessa lista de uso personalíssimo do presidente da República. Vou colocar agora Iuripita e Gustavo Uribe na nossa conversa, Thaís. Uribe, você cobriu o Palácio do Planalto um tempão e acompanhou um monte de viagem presidencial, inclusive no nosso tempo de Folha de São Paulo. Meu caro, o incômodo do Exército com a maneira com que o Mauricíde desempenhava o papel de ajudante de ordens, faz sentido? Qual é a função de um ajudante de ordens? Um ajudante de ordens, ele age naqueles problemas imediatos da presidência da República e na segurança do presidente da República. E ele sempre é acompanhado de um assessor pessoal. Luiz Inácio Lada Silva e Dilma Rousseff tinham, que é quem segura o celular, quem responde mensagem, quem leva a pasta pessoal, e não seria o ajudante de ordens. Então houve uma confusão de papéis. Eu estava naquela fatídica viagem de Jair Bolsonaro ao Japão, para a cerimônia do novo imperador japonês. E eu estava na Arábia Saudita, lembra? Na China e depois na Arábia Saudita, quando ele ganhou os presentes. A gente dividiu essa cobertura. Dividimos e foi justamente em Tóquio que foi feita aquela imagem de Mauricíde ao lado de Jair Bolsonaro, com o pega-rapaz na testa, que era a cerimônia do imperador. E havia uma interação que passava um pouco dos limites. Naquela época, eu até conversei com o Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa, que também foi ajudante de ordens. E havia lá um exagero. Mauro Cid era sombra de Jair Bolsonaro. Ele pagava a conta pessoal de Michele Bolsonaro. Ele respondia mensagens no celular pessoal de Jair Bolsonaro. Passava um pouco do ponto. Era aquela mistura do público e do privado. Que sempre a Polícia Federal, quando tem apurações contra Jair Bolsonaro, vai nessa linha. Havia um desconhecimento de que até que limites poderiam ser atingidos pela presidência da República na época de Jair Bolsonaro. Havia uma mistura de papéis e de funções. Então, ele agia além do que deveria. E aí, não sou eu dizendo isso, são as próprias apurações da Polícia Federal. Mauro Cid fez aquele certificado falso de vacinação para a família dele. Depois fez para Jair Bolsonaro. Acessava, por exemplo, o e-mail pessoal de Jair Bolsonaro do gabinete presidencial. Então, realmente, havia um exagero. Na atuação dele como ajudante de ordens. E aí, Yuri, eu trago para você a seguinte questão. Se Mauro Cid resolver contar tudo, ele vai poder alegar que estava só cumprindo ordens? Talvez não, justamente por esse voluntarismo que vocês estavam descrevendo da parte dele. Que muitos dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro sempre atribuíram a ele. E isso e esse caso agora, tanto do certificado de vacina que o Uribe mencionou, quanto agora o caso das joias, mostra que muito do que Mauro Cid fazia era sempre nesse afã de resolver os problemas antes que os problemas chegassem até Bolsonaro. Mas é muito pouco crível que toda essa situação das joias envolvendo valores dessa monta, envolvendo saques em dinheiro de valores expressivos, não tenham nenhum tipo, tenha sido tudo sob sombras e sem nenhum tipo de conhecimento do chefe de Mauro Cid. Por isso essa desconfiança e por isso o avanço das investigações e a gravidade deste caso para a imagem e para a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Imaginar que presentes que ele recebeu como chefe de Estado passaram a ser objeto de venda sem conhecimento de quem ganhou esses presentes, de quem ganhou, ainda que se alegue que são presentes personalíssimos, se for para usar essa alegação que tem falhas no atual momento, como é que ele abriria a mão de um presente tão personalíssimo? Você deixaria que um assessor fizesse a comercialização desse tipo de presente sem conhecimento se são objetos personalíssimos? Falta lógica nesse tipo de argumentação sem falar em toda essa questão legal que Thaís Arbex estava expondo. A diferença, e isso pegando aqui com repercussão de redes, etc., muito do argumento que os aliados de Bolsonaro tentaram emplacar no debate de narrativas das redes sociais era a alegação de que, ah, e por que não olham para o acervo de presentes recebidos por Dilma e por Lula? Primeiro que foi olhado, isso foi objeto inclusive de noticiário, de reportagens, de investigações da Operação Lava Jato, aquele episódio que causou, um ficou bastante notório, que era aquele crucifixo em madeira, que foi apontado como se tivesse sido desviado e não tinha sido desviado, mas tem um outro aspecto que é crucial. O acórdão do Tribunal de Contas da União, ele é de 2016, ou seja, ele não pode ter eficácia antes de 2016, que era quando estavam no poder Lula e Dilma. Mas a partir de 2016, sim, eles têm que ser cumpridos. Lembrando que Jair Bolsonaro começou seu mandato em 1º de janeiro de 2019. Inclusive, esse acórdão está citado na decisão de Alexandre de Moraes e no inquérito da Polícia Federal.